E aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o gerenciamento financeiro dentro do nosso programa Engenharia Clínica em 10 minutos. Então só para lembrar, é o conjunto de corpo de conhecimento da área de engenharia clínica, mas voltado aqui para a nossa atuação no Brasil. O gerenciamento financeiro faz parte do gerenciamento tecnológico, né? O volume de tecnologias em saúde e aproveitando para lembrar que tecnologia não só é equipamento médico. Nós temos as drogas, os procedimentos médicos cirúrgicos, nós temos a estrutura organizacional como um recurso tecnológico. E hoje nós vamos tratar do gerenciamento financeiro, mas antes de começar, vamos revisar o que foi feito no nosso último vídeo. Supervisão técnica, que foi o tema. Então nós falamos sobre a importância de desenvolver o recurso humano, nós precisamos de profissionais qualificados nessa área, né? A responsabilidade dos gerentes de uma forma geral e sobretudo nessa formação de recurso humano. As etapas do recrutamento, seleção e contratação, como que a gente usa, quais são as ferramentas, né? Isso a gente tem que fazer quase que sempre, né? É difícil ter uma mobilidade muito grande no mercado de um hospital para o outro. A importância de aproveitar o profissional já no período de experiência, já ali você impulsionar esse profissional. A avaliação de desempenho, a gente precisa de medir como que a equipe está indo, né? A equipe está ajudando o hospital a atingir sua missão, sua visão, suas crenças e valores e principalmente os seus objetivos e suas metas. Isso que a gente faz na avaliação de desempenho. E falamos também sobre as questões técnicas do dia a dia que sempre acabam surgindo, né? Substituir uma peça, consertar ou trocar, enfim, é isso aí. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o gerenciamento financeiro, basicamente em três partes, né? A alocação do tempo do gestor, né? A parte de análise orçamentária, principalmente do departamento, né? O custo do departamento e como você faz para gerenciar financeiramente o seu serviço e a contribuição que a gente pode dar na determinação do verdadeiro valor de um recurso tecnológico ou de um serviço que o hospital pretende implantar. Então, como é que a coisa acontece, né? A gente é formado em tecnologia, somos formados na área técnica ou engenharia e a gente tem aquele conjunto de conhecimentos voltado para ciências físicas, exatas, matemática, física, ciências médicas e a gente entra no hospital. E de repente a gente se vê voltado com a necessidade de fazer a análise orçamentária do departamento. Qual que é a situação atual do meu departamento? Quanto que eu custo, né? E as projeções, para onde que eu estou indo? Se as coisas continuarem assim, eu estou indo bem, estou andando bem, estou andando mal? Isso é importante até para você poder avaliar se não tem gente que está fazendo melhor que você. Uma terceirização não é uma opção para o seu hospital, né? Não aquela terceirização acéfala, mas aquela terceirização onde tem uma mente pensante no hospital para gerenciar o terceiro. E também a gente, às vezes, né? Às vezes não, quase sempre a gente é consultado, né? A gente tem que fazer um plano de negócio, né? Não só sobre novos produtos, né? Novos produtos que estão entrando, né? E também novos serviços. É muito comum ter um produto novo, você tem um produto lá que tem 10, 15 anos e o mercado vem e te propõe um produto novo, com um conjunto de vantagens que você tem que ponderar. Inclusive, as vantagens financeiras. Lembrando que os produtos novos, eles têm que trazer retorno financeiro, sem deixar de trazer resultado em saúde, que é o que importa. O que importa é o resultado em saúde. Não a qualquer custo, né? Mas a gente tem que ponderar isso e ver, medir o custo-efetividade quando isso vale. E novos serviços. Por exemplo, laboratório de análises clínicas. É muito comum que isso tenha sido feito com empresas laboratórias da região. Terceiriza-se esse serviço. Então, assim, será que os equipamentos que esse laboratório vai trazer para o meu hospital são equipamentos de ponta? Eles consomem muito? Vão impactar muito na minha instalação? Requer ar-condicionado? Então, tudo isso eu tenho que contribuir com o hospital na aba do gerenciamento financeiro. Um orçamento típico, né? Tem lá a folha de pagamento. Que não tem jeito, né? O custo fixo, né? Fora esse custo fixo, são as horas extras. Que, ultimamente, elas têm sido praticamente proibidas. E o que o hospital nos recomenda é fazer um banco de horas, por exemplo. Eu tenho custos com trabalho à distância. O indivíduo antigamente ficava com bip na cintura. Hoje fica com celular. Isso é um custo? É um custo. É fixo? É variado? Você tem que entender na sua organização como é que a organização trata esse problema. Os benefícios, né? A questão de plano de saúde, odontológico. Contribuição com a aposentadoria, o INSS, enfim. Tudo isso faz parte da planilha orçamentária, do orçamento que você tem que fazer todo ano. Você tem que fazer ele todo ano. Faz esse ano, compara o que foi orçado com o que foi executado. Uniforme, material do escritório, consome, impressão. O CMMS, né? Que é o Computerized Maintenance Management System. Que nós chamamos de software de gestão, software de manutenção, software de engenharia clínica. Eu preciso de um desse. Será que TI do hospital consegue configurar um pra mim que atende as necessidades do hospital? Será que aquele CMMS, desculpa, será que aquele ERP, né? Que é o software de gestão do hospital, será que ele tem um módulo de engenharia? Normalmente eles têm um módulo de manutenção. E aí é um erro muito estratégico. Porque é o seguinte, quando a gente entra em, quando a gente termina em engenharia, um curso de engenharia específico, ou tecnologia, a gente recebe um conjunto de atribuições profissionais, que são atividades que eu estou preparado para exercer. Eu trouxe aqui a Resolução 218 do meu velho caderninho da legislação do CREA. E eu mostro para vocês. A Resolução 218, ela propõe 18 atividades. Supervisão, Coordenação, Orientação Técnica, Estudo, Planejamento, Projeto, Especificação, Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica, nosso tema, Assistência, Assessoria, Consultoria, Direção de Obras, Serviço Técnico, Vistoria, Perícia, Avaliação, Arbitramento, Laudo, Parecer Técnico, Desempenho de Cargo Função, Ensino, Pesquisa, Análise, Experimentação, e vai 11, 12 e chega aqui na atividade 15, que tem aqui manutenção. Tem a atividade 16, que envolve o reparo, e tem a 17, Operação e Manutenção. Então, é um erro estratégico. Quando o hospital põe no organograma um bloquinho chamado manutenção, ele vai levar manutenção. Se ele põe um bloquinho chamado engenharia, aí ele leva engenharia de obras, engenharia hospitalar, e engenharia clínica, que é o objeto nosso aqui. Então, é importante ver que se esse ERP que serve para administrar o hospital, se esse módulo está me atendendo bem. Se está me atendendo bem, vamos com ele. Se não está, vamos trocar, mas é um custo que tem que ser contabilizado. Custo com telecomunicações, o celular, o acesso à internet, o acesso remoto que aquele equipamento de imagens de grande porte precisa para fazer uma monitorização online. O que mais que a gente tem os upgrades? A gente nem sempre tem condição de comprar um equipamento completo. A gente compra o que pode e vai fazendo o upgrade com o passar do tempo, dependendo da demanda do hospital. Equipamento de teste padrão. Então, não dá para tocar uma engenharia sem equipamento de teste, é um padrão, porque eu possa verificar se o equipamento está desempenhando de acordo com as normas, com as leis, como ele tem que ocorrer. Então, fazer internamente ou fazer externamente vai afetar o seu orçamento, vai afetar o seu resultado final. Lembrando que não adianta só o equipamento de teste. Por quê? Porque precisa do piloto do equipamento de teste. Como é que o cara vai pilotar o aparelho, isso ele não conhece. Então, o custo só do aparelho não deve ser contabilizado, sim o treinamento. Custo com eventos, congressos, feiras. E aqui eu falo de feira, por exemplo, não falo só da hospitalar ou da sárrica da nossa área ou das outras regionais. Mas eu falo daquelas feiras onde as coisas acontecem antes. Na feira da construção, na feira da mecânica, da eletrônica, enfim, do ar-condicionado. Lá, a gente está mais próximo da inovação. Quando chega nas nossas feiras, o negócio já está empacotado, já está um pouco feito, já está pronto. E uma forma de a gente antecipar o que vai acuprar, onde a tecnologia está indo, é visitar feira, conferência, palestra, encontros. E isso tem que estar no orçamento. Livros, manuais, documentos técnicos, computadores. O que mais? Treinamento. Lembrando, RDC 02 2010 obriga um programa de treinamento. Não dá para você manter uma equipe de engenharia clínica que não tenha, no final do ano, nenhuma hora de treinamento. Quer seja dentro, quer seja fora. E você não precisa fazer grandes treinamentos. Você pode pegar um profissional, um médico, por exemplo, pode se dispor a dar uma palestra de quatro horas sobre um tema. Um profissional de enfermagem, um fisioterapeuta. Tudo isso ajuda esse conhecimento da dentro do hospital. E a gente tem que colocar esse orçamento e ver quanto custa. Peça de reposição e material de consumo. Isso tem que estar no estoque. Eu tenho que saber o valor do meu estoque. Quanto eu tenho de equipamento parado. Como é que eu justifico isso para o administrador hospitalar? Que esse dinheiro está parado aqui. Eu tenho que trabalhar e pensar nisso. As instalações. Tem ar-condicionado, água, instalação elétrica, rede de computadores. Tudo isso tem dentro do serviço de engenharia e tem que ser contabilizado. E uma coisa que é muito importante que, só por si, dá uma aula introdutória de oito horas. Que é como tratar as peças e os contratos caros. Muitos erros a gente comete nessa trajetória. E só para lembrar, isso começa antes da compra. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Mas é um tema importante. Não podemos esquecer disso. Impacta no orçamento. Impacta no negócio como um todo. Orçamento interno e medida de desempenho. Eu preciso de ter, de levar para o administrador se eu estou desempenhando bem ou mal. Então, para eu fazer isso bem, eu não posso esquecer da produtividade. Um problema que a gente tem, assim, a minha equipe tem chuta, a minha equipe tem chuta. Mas, como é que você fez para dimensionar essa equipe? Como é que você chegou nesse volume de homem-hora? Você mostrou para o seu administrador que você tem que ficar esperando naquele elevador velho, que não é inteligente ainda, e que para em todo andar e acaba atrasando? Quanto tempo eu perco nisso? Naquele ambiente que eu preciso ir, mas o ambiente está ocupado. Tenho cuidado lá, eu tenho que ficar na porta esperando o ambiente ser liberado. Ou o equipamento está disponível. Por exemplo, uma autoclave. Uma autoclave trabalha aí por baixo com a temperatura de 134 graus. Eu não posso chegar na maca e intervir na máquina imediatamente. Eu tenho que esperar essa máquina esfriar para eu poder fazer uma intervenção segura no equipamento. Então, tudo isso entra na produtividade. Por quê? Eu preciso saber o custo do homem-hora. Saber quanto custa a minha equipe. Por quê? Eu preciso comparar quanto custa com a equipe do mercado. Quanto que custa com a equipe do fabricante. Eu tenho que ter esse número vivo, correto, preciso, para poder ajudar o administrador hospitalar a tomar suas decisões para manter o hospital vivo. Por exemplo, as metas financeiras estabelecidas em comum acordo com a administração foram alcançadas? Faltou muito para alcançar? Está muito longe? Como é que eu corrijo isso? Tudo isso nasce da análise orçamentária. Outra coisa, é importante que a gente tenha em mente, por mais que a gente goste de física, matemática, ciências médicas e das tecnologias, enfim, é importante a gente saber que a gente tem um custo. Quanto que a gente custa? É uma empresa dentro de uma empresa. E tem algumas empresas, alguns hospitais, isso não é uma prática no Brasil, mas nos Estados Unidos, que ele tem condições de, como se diz, não só atender o hospital, mas atender também outros hospitais de menor capacidade. Então, ele passa a ser uma fonte de receita também. Então, é importante ter isso em mente. Isso não aconteceu aqui ainda, mas pode acontecer. E uma outra coisa que você tem que entender é que tem vários modelos de gestão financeira da engenharia. Por exemplo, o custo da engenharia é diluído no custo do serviço? Como é que é feito o rateio das despesas de engenharia? Como é que a engenharia ajuda no rateio de despesas? Como é que é feito o rateio de energia elétrica? É justo que um centro de custo que tenha uma carga tecnológica grande, que seja um sugador de energia elétrica, que o custo da energia elétrica seja rateado igualmente por todos, ou por metro quadrado? Não. Então, a gente pode contribuir com isso, que a gente tem que entender que modelo o hospital pratica, e a partir daí começar a ajudar. E, por fim, tem o custo da atividade de plano de negócios. Quanto custa versus, para entender quanto custa e ajudar a determinar quanto vale. Um dos valores, sem dúvida, é o resultado em saúde. Sempre tenha isso em mente, o resultado em saúde, que é importante também. Então, eu tenho que lançar a mão de técnicas para selecionar, comparar e definir que tipo de tecnologia eu vou colocar dentro do meu hospital. Então, para isso, uma regra básica é você definir os critérios de elegibilidade. Mas, por favor, não esqueça o usuário. Não traga isso para você, que o usuário sabe muita coisa que a gente não sabe, porque ele ainda hoje, normalmente, faz muito mais olho no olho do que a gente. Então, eu vou definir os critérios de elegibilidade, que pode ser peso do equipamento, mais leve é melhor, a potência do equipamento, a menor é melhor. E todos esses parâmetros, não só tecnológicos, como também financeiros. Eu tenho um sistema de pontuação, com peso ou não, e já defino. No resultado final, tem que ter um percentual que vai valorizar o custo e um percentual que vai valorizar o tecnológico, para manter isso bem equilibrado, para eu poder tomar a decisão correta. Nem o mais barato e nem o mais super tecnológico. E, na final das contas, às vezes, nem é remunerado. Tem aquelas tecnologias que não são remuneradas ainda, e a gente não pode dizer por isso que elas estão plenamente incorporadas. Mas isso é uma questão, é um capítulo à parte, que é o capítulo de incorporação tecnológica, que é um trabalho bastante legal também. Outras técnicas que eu uso no desenvolvimento de planos de negócios. Por exemplo, o LCC, que é o cálculo do custo do ciclo de vida de um equipamento. Quer dizer, um equipamento não custa o valor dele. O que normalmente a gente faz é determinar todos os custos no primeiro ano ainda em garantia, ou garantia estendida, no segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, enésimo ano, e calcula o custo total. Compara o custo total de um equipamento com o custo total de outro. Uma outra técnica é trazer esse custo, lá do futuro, que é o net present value, que é o valor presente, trazer aquele custo lá do quinto ano para o valor presente, e comprar o equipamento que tem o menor custo total no valor presente. Eu posso querer comprar vista, por exemplo, então essa técnica pode me ajudar a tomar uma decisão. Uma outra que poucos conhecem e praticam ainda no Brasil é o TCO, que é o Total Cost of Ownership, que é o custo total de propriedade. Ele trabalha com aqueles custos que são invisíveis. Então, eu me lembro uma vez que eu entrei em uma empresa, eu tive que trabalhar num computador mais avançado que o meu, e eu não sabia como negritar, como salvar, e tem um custo, por exemplo, custo de fazer backup, enfim, tem uma série de custos. E temos aquelas ferramentas mais tradicionais, que é o retorno para o investimento, ROI, Return on Investment, que é uma ferramenta muito conhecida, que procura medir o retorno daquele dinheiro que você coloca. Tem o Payback, que entre dois projetos ou três, mede aquele que vai dar o retorno mais rápido. Tem o Break Even Point, que é o ponto de equilíbrio, que responde perguntas como, por exemplo, quantos exames de análise sanguínea eu devo produzir e vender para atingir o ponto de equilíbrio da minha operação. Então, é uma ferramenta importante também, que ajuda, que rapidamente se resolve problemas e ajuda o administrador de uma maneira mais completa. E, para finalizar, as questões da substituição, né? Quando que eu substituo o equipamento? A idade dele é um parâmetro? Pode ser. O estado da arte da tecnologia? Pode ser também. Quanto eu gastei já anualmente? Quanto eu vou gastar o ano que vem com ele? Se tem necessidade de reparo muito custosa ou se o esforço na obtenção do equipamento antigo não foi compensado ainda. O outro, o novo, é mais rápido, é mais seguro, enfim. Todas essas ponderações a gente pode fazer, não só pode, como deve fazer, é um diferencial, mas é importante ter isso em mente, até mesmo antes de entrar no hospital. Os profissionais que estão aspirando a essa carreira saibam, desde a escola, que isso é muito importante. Principalmente quando você vai deixando de desenvolver atividades técnicas e vai caminhando para as necessidades gerenciais. Isso não quer dizer que você não tem que ter um bom conhecimento técnico, que, no meu ponto de vista, de engenharia, é o básico de tudo. Então, é isso que a gente tem para hoje, né? Um resumo é o que acontece com o seu tempo no hospital nesse quesito de gerenciamento financeiro. Análise do orçamento, o estímulo que a gente está dando para você se comprometer com isso e a sua equipe toda, porque a equipe toda tem que ter essa noção, né? E também a nossa participação, os profissionais da engenharia clínica nos projetos novos e nos serviços novos. Então, é isso aí, pessoal. O recado final, e-mail da gente é escola.engenhariaclinica.com Se você gostou e quer acompanhar os nossos próximos vídeos, se inscreva no nosso canal, ativa ali as notificações, né? O sininho. E passa na nossa fanpage, se tiver um tempo. Deixe o seu like lá, põe sua dúvida, seu comentário, que a gente quer continuar fazendo isso. E por isso, a gente depende do tempo de vocês. E mais uma vez, obrigado.